Preciosos e preciosos empreendedores, chegamos aqui na fábrica da Rúdilo Modas E hoje a gente tá com a mega promoção pra você que vier através do canal Janaína Lemos, tá? Tem que falar que é preciosa da Jana pra poder ter essa mega promoção, né amiga? É Olha aí, fala aí O cropped de bico, ele é 11 reais, se vir falar que é da Janaína, vai sair por 10 reais E todos esses dois, ó, esse modelinho do cropped, mas esse outro também Que é 10 reais Sai por 9 9 reais Gente, aqui você pode comprar no atacado a partir de quantas peças, filha? Na loja, 5 peças pra envio é 250, mas se vir pra loja eu não vou fazer por 200 reais Gente, é pra você que tá iniciando, pra você dar aquela alavancada nas vendas Aqui vai ter muito preço baixo pra você, é fábrica, tá? Vai ter saída a partir de 10 reais Então você que é sacoleira, ah, eu tô só com 15 reais, 200 reais Quer iniciar o negócio próprio? Achou a oportunidade É aqui na Rúdulo Moda, tá? Aqui vai ter jeans, vai ter tricô, vai ter biquíni Pra você começar a sua loja, né amiga? Sim, dá pra variar bem E olha só, vou mostrar um pouquinho de biquíni também, que é sucesso de venda Chegou os lançamentos completos E olha lá atrás, todas as novidades pra vocês, gente É muita coisa linda, né? A loja está aqui no Shopping Tupan No primeiro andar, 86, 87 Vamos ter jeans também Então você tá precisando de jeans? Aqui vai ter variante de calça e shortinho Chegou com tudo, esse modelo que ela tá Olha só, esse aqui 27 reais na grade Meia grade Meia grade também já tá em 17 27 na grade Se você quiser já, é alto atacado A gente tem E também meia grade Então pra você que tá iniciando E pra você que já tem um porte maior Que já pode comprar, né? Variedade Aqui a gente tem pra você Tá? Porque é alto atacado E amiga, eu tô doida pra mostrar pra você Olha, a Jana é assim Esse aqui é promoção pra você Mas os biquíni eu já tô enlouquecida Preço de 15 reais Partindo de 15 reais Ó, esse modelinho aqui Que lindo, gente Curtininha Que não sai de moda nunca, né? Só 15 reais 15 reais Olha, um mais lindo que o outro Olha a variedade Gente, ele tem bojo também Tem esse de 20 E ele veste, eu acho que até um 44 Ó, na tendência do piccolo Aqui também tem Esse modelo, todo lindo E vai no Instagram Que tá cheio de novidades também De cores, tá? Tá cheio de novidades Aqui não dá pra gente mostrar tudo de uma vez Porque é muita coisa que eu quero mostrar na loja Olha esse aqui O juntinho também 30 reais Que ele é de tricô Olha aí A moda das blogueiras E tá de quanto? 30 reais Esse vai ter variante de tricô também? Também Ele vai com bojo Olha que arraso 30 reais Chegou o verão com tudo aqui A gente tá aguardando vocês Qual o horário de funcionamento? Das seis Até as duas Segunda a quinta Aí você tá do modo horário Mas a gente deixa tudo marcadinho lá no Instagram Ó E esse aqui também é 15? 15 reais também Olha que luxo, gente Que tricô sol estouro, tá? E vamos aqui pra dentro Que eu vou mostrar pra vocês O shortinho também Shortinho variado De luz e qualidade Tem bastante elastano, né amiga? Sim Olha esse modelinho Ele vai do 46 ao 54 34 reais Até o 54 Então vai ter plus size Pra minhas preciosas Esse aqui eu já gostei Já vou separar O meu meia coxa, né? Arrasou De 34 reais? Esse 34 no atacado Esse é o pedal Ele é até mais compridinho Mais compridinho, né? Ó Amei Então vai ter plus size aqui também 34 reais no atacado E olha esse modelinho É o de 27 que é o meia coxa Que é do 38 ao 46 Gente, olha esse elastano Olha só Levanta o bumbum Olha a qualidade Etiquetinha também Desconfortável Aquele desmacio Zíper também é aquele de qualidade Que não abre fácil Ó Aquele que sobe rápido E não abre fácil É qualidade É fabricação top E aqui vamos ter os restores também Olha, gente Que lindo Esse 27 27 Meia grade É o grade inteiro Quero vocês Tudo ir aqui arrasando Porque vai ter shortinho Biquíni Saída de praia Olha os croppedzinhos Todos aqui, ó Esse maravilhoso De 11 reais Esse outro também Curtinho aqui, ó Esse tá conto? Esse é no modal Ele é 23 reais Lindo, lindo, lindo Modal também já chegando Essa semana, tá? Chegando com tudo modal Por isso que eu quero Que vocês peguem o WhatsApp Já colocam ela na agenda De vocês Vocês vão fazer muita compra aqui É verão, inverno Rúdulo Todo momento fabricando O melhor pra vocês, tá? Então aquele fabricante Que merece Agenda, viu? Olha só Pecinhas de 10 reais Olha a qualidade, gente Muita peça E olha só de 12 Olha só Essa 12 reais, gente Olha que lindo Tá vendo? Sucesso Rúdulo Moda Olha aí Variedade 10 reais Esse da promoção Esse aqui Cropped de bico Vai sair a 10 reais Só pras preciosas Da Jana, viu? E olha só Aquele outro modelinho 12 reais Esse manguinha Tulle 12 Esse é 12 Esse é 10 reais 10 reais Mãguinha Tulle Olha o sucesso Esse aqui também Esse aqui é quanto? Esse é 10 reais 10 reais Então a maioria deles São 10 reais Olha aí, ó Sucesso A gente fez 3 modelos De promoção Para vocês Então já corre para a loja Já chama no zap Vem cá, minha preciosa É muita coisa aqui Para vocês Então é oportunidade De segunda a sábado Qual horário? Segunda a quinta É das 6 às 2 horas E sexta e sábado Diminui um pouco Mas a gente sempre avisa E no WhatsApp também Eles atendem a todo momento Para vocês Manda o catálogo Então assim É atacado Já pensa assim Eu quero ver o catálogo Já entra para poder Você ficar na nossa lista Porque é bombando É bombando E quando a Jana posta Então, ó Pois é E vamos mostrar E saída de 10 reais Loucura, gente Saída de praia 10 reais Biquíni de 15 Olha só Não é para você Ganhar dinheiro É oportunidade Por isso que eu disse Fica aqui na fábrica Da Rútilo Que você vai ganhar dinheiro Ainda esse ano Viu? E vamos mostrar agora Essa saidinha Olha só, meus amores Saída de praia Só 10 reais, amiga 10 reais A curtinha 12 a comprida Mas olha só Essa é aquela comprida Toda raso Com lacinho Já coloca aí Para a gente ver Como é Para se vestir bem Olha aí, ó Chegou com tudo 12 reais A comprida, gente E essas aqui Maravilhosa Só 10 reais Loucura Eles ainda Continuam com o preço baixo Para você Cliente Ganhar dinheiro Porque não adianta A gente quer vender muito Então você achou Peças de ficou A 9 reais Que vier através do canal E 10 reais Nossa saída Olha esse luxo Estamos aguardando É só um dinheiro, amiga Dinheiro, transferência e pico Ó Vem para a loja Você que está aí Do outro lado da telinha Não perca essa oportunidade, tá? É para você conhecer aqui a fábrica E virar cliente Porque aqui é sucesso sempre Vem para a Rútil Modas E evil E Ou E Ou 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 E aí